Bom, esse vídeo é pra Mari, que não veio, então ela ficou dormindo e perdeu. E pra Carol também. Você também, Carol, sua preguiçosa. E o seu? E o seu? E pra Fê também. Ah, é verdade, Fê. Ah, meu, vamos pular. Tá muito legal. Eu gosto de fazer essas bolinhas. Eu também. E o meu, vamos pular. Aqui estamos, onde James Potter... Ai, meu Deus, amor. Ela vai fazer assim, a divisa. Estamos. Onde James Potter morou com Lillian Potter antes de morrerem e salvarem o pequeno culto nos primeiros dias de vida do pequeno Harry. E ali é onde eles foram enterrados. Ali, ó. O cemitério atrás da igreja é onde eles foram enterrados. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.